O impacto disso tudo é o que a gente vai ficar sabendo agora com o diretor do De Olho nos Ruralistas, o Alceu Luiz Castilho, que já está conectado aqui com a gente. Alceu, é um prazer te receber. Tudo bem com você? Tudo bem, Thalita. O prazer é meu. Alceu, conta pra gente. Vamos começar com essa da banana e cultura, né? Eu queria que você detalhasse um pouco mais as investigações que vocês fizeram, os resultados que vocês chegaram, depois a gente fala sobre essa segunda série de reportagens do INCRA, em relação ao INCRA, mas vamos começar com essa primeira. Qual é o impacto, então, dessa influência exercida por Bolsonaro, pelo clã Bolsonaro, o irmão dele também aparece, ali no Vale do Ribeira por conta da produção de bananas? Conta pra gente. Bom, primeiro que a gente quis mostrar exatamente essa coisa paroquial dele, do irmão, e de outra irmã, Maria Denise, que também fez lobby desde 2018 para esses produtores de banana e pulverizadores de agrotóxicos na região. Mesmo antes da eleição, ele já prometia, né, como candidato, como deputado federal, candidato a presidente, ele prometia que ia rever a importação de bananas do Equador e que ia liberar mais agrotóxicos na pulverização de bananas para os amigos dele. Inclusive, o candidato a federal, em 2018, apoiado por ele na região, produtor de banana. E foi o que ele fez durante o mandato, e a gente cobriu isso desde 2019, no Diolho nos Vuralistas, o repórter Leonardo Furman, que assina também esse relatório, e ficou atento desde aquela época. E uma coisa impressionante nisso tudo foi que, embora a gente tenha noticiado com apoio de vocês, com apoio da imprensa independente, noticiado desde então esse tipo de coisa, e noticiado que o cunhado do Bolsonaro, casado com outra irmã, Teodoro Konesuki, casado com a Vânia, o Teodoro, cunhado do Jair Bolsonaro, foi condenado em 2018 por invadir um quilombo. A gente está falando do presidente que se refere a quilombolas em arrobas, como se eles fossem animais. O cunhado foi condenado, TJ, São Paulo, Tribunal de Justiça, em setembro de 2018. Até hoje a imprensa comercial não deu, não quis repercutir isso. Pergunta, por quê? Então, no caso não era para produzir banana, mas o próprio candidato dele, na época, foi condenado, por sua vez, também por invadir o Parque Estadual da Caverna do Diabo, quem é de São Paulo certamente já ouviu falar desse parque. E aí para produzir banana. E também, prensa comercial, nada, zíper. E a gente conta tudo isso, claro, atualizando de 2019 para cá, desde que ele assumiu, logo no começo do governo, ele começa a receber essas pessoas, né? E a ministra da Agricultura faz, publica instruções para liberar mais ainda os agrotóxicos, diminuindo de 500 metros para 250 metros, o limite para a pulverização, ao mesmo tempo em que ele, o próprio presidente, também investia na restrição, a importação de bananas do Equador. Notem que, em outros casos, outras culturas, ele não é nem um pouco nacionalista, né? Ele é, o presidente Jair Bolsonaro, é nacionalista só quando convém. E é isso. O relatório do dossiê das bananas, o dossiê, o presidente das bananas, portanto, ele é um diagnóstico sobre essa face paroquial do presidente da República com os amigos, familiares e amigos dele dessa região de São Paulo, que é muito pobre, ao mesmo tempo onde tem uma Atlântica muito preservada. A título de curiosidade, Thalita, vale lembrar que a República das Bananas virou um símbolo para republiquetas, para ditaduras, da América Central para a América Latina, uma expressão consagrada inicialmente em Honduras, e se referia exatamente a bananas, a produção de bananas pela United Fruit, que mandava e desmandava nessas repúblicas. E aqui, em característica similar à que acontece hoje, investimento em monoculturas, commodities, plantation mesmo, um Brasil para exportação. E é isso, a gente resolveu abrir essa série de dossiês sobre o governo Bolsonaro com essa face paroquial do presidente. Alceu, você toca nesse ponto do silêncio da mídia comercial. A que você atribui isso? Porque a gente sabe que há uma influência muito grande da bancada ruralista, de quem atua nesse setor, na comunicação, inclusive. A gente tem ali a Rede Globo com o agroepop, fazendo propaganda o tempo todo. Você acha que há uma relação entre esse tipo de denúncia focada nesse setor e o silenciamento da grande mídia, essas denúncias? Sem dúvida, porque a imprensa comercial tem pacto com esse setor, é um pacto econômico. Os donos dos meios de comunicação são proprietários de terra ou os donos, os meios de comunicação são financiados, são patrocinados por essas empresas. Basta lembrar da campanha Agroepop da Rede Globo, que é patrocinada pela JBS, pelo Bradesco, e bancos também fazem parte do agronegócio. Nem sempre percebidos como tais. E aí existe uma tendência de, mesmo aqueles que criticam o Bolsonaro, a criticam pelo destempero, pela homofobia, enfim, pela misoginia e tal, mas preserva-se o Paulo Guedes, preserva-se a agenda econômica. Não é difícil ver entrevista de banqueiro, de empresário, na grande imprensa, dizendo, ah, não, mas a agenda econômica, tudo bem, foi até bom o governo, como se não fosse um governo fascista, destruidor em vários aspectos, e gerado tudo o que ele gerou, ou implodido tudo o que ele implodiu, também no aspecto econômico. É por aí, a bancada ruralista é preservada, como não era nos anos 80, diga-se de passagem, durante a Constituinte, eles ainda eram percebidos como vilões, como aqueles que promoviam a violência no campo e o desmatamento. Continuam sendo as mesmíssimas pessoas. E aí, como somos um observatório sobre agronegócio, sobre questão agrária, essa série de dossiês, obviamente, sobre o governo Bolsonaro, ela traz o retrato desse governo em interface com essa bancada, com os relatórios que a gente fez, também sobre Congresso, os financiadores da boiada, a gente está para subir agora os operadores da boiada, sobre os líderes dessa bancada. Então, é por isso que a gente está falando de INCRA, por isso que a gente está falando de produção de bananas, por isso que a gente falará sobre fogo e sobre fome, sobre questões relacionadas ao campo. Perfeito. Vamos, então, falar sobre esse segundo dossiê que foi publicado agora mais recentemente, que trata dessa questão do INCRA. E daí mostra, inclusive, como o programa de regularização fundiária do governo federal acabou se virando uma ferramenta de campanha eleitoral e de privatização de terras públicas. Eu queria que você desse mais detalhes sobre essa investigação que vocês fizeram. Isso, são pelo menos dois aspectos nesse relatório. Um deles, o loteamento, que é característico desse governo, é junto aos bolsonaristas raiz, esses delegados, essas pessoas mais raivosas, mais originalmente raivosas, a bancada ruralista, que também tem uma face raivosa, e o centrão. Claro que com as interfaces entre esse povo, bancada ruralista e centrão, caminham juntos, em boa parte. A pessoa questionaram muito o uso de tchutchuca, questionaram linguisticamente e tal, mas ninguém questiona o centrão. O centrão é naturalizado, como se fosse uma coisa quase da natureza. Enfim, é uma aberração. E nada mais que representa, essa coisa grandiosa, esse aumentativo, representa que as velhas oligarquias, a nossa plotocracia, violenta, assassina e desmatadora. entre outros vários atributos negativos. Bom, e aí, esse loteamento do INCRA, cada superintendência, e cada diretoria nacional, ela fica com um deputado ou um senador. Esses senadores são esses raiz, do tipo o delegado Éder Mauro, no Pará. Imagina um delegado comandando o INCRA, a reforma agrária, ou o Zaquim Amarinho, também, lá no Pará. Ou, lá no Rio Grande do Sul, expoentes da bancada ruralista, como o Alceu Moreira, que era até pouco tempo presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, da bancada ruralista, portanto. Luiz Carlos Heinz, o Sérgio Souza, que é o presidente da FPA, entre vários outros líderes. Arthur Lira, próprio. Arthur Lira. E o presidente da Câmara, enfim. Eles mandam nas superintendências regionais. O que significa isso? Isso é uma aberração, né? É claro que é uma aberração em qualquer governo. Essa fluidez entre o executivo e o legislativo. De qualquer forma, é o que está por aí. Agora, a partir daí, acontece um conflito de interesses gigantescos, porque eles indicam o superintendente, o diretor, e eles vão lá distribuir o título do programa Titula Brasil acompanhados do superintendente ou do diretor ou da diretora. Quer dizer, essa mistura entre o executivo e o legislativo é multiplicada por 10. E se age, né? E a gente age como se isso fosse também natural. Uma geração espontânea e não algo... Como se fosse algo republicano, que não é. Isso não é público. Isso não é coisa pública. Em paralelo a isso, tem a própria característica do Titula Brasil, que é o programa de contra-reforma agrária. Ou seja, de implosão da reforma agrária. Ele não faz reforma agrária. Ele distribui títulos de terra, ele privatiza a terra pública na medida em que ele regulariza a grilagem, o roubo de terra pública. Uma coisa é o poceiro que conquistou um pedaço de terra lá para a subsistência, para a sobrevivência, e ele, no programa de reforma agrária, ele ganha o título de posse para exercer essa posse naquele lugar. Outra é isso tudo entrar no mercado de terras, inclusive terras surrupiadas, roubadas, furtadas. Roubadas também por violência, por uso de violência, que eram públicas. E nesse programa desse governo fascista, passam a ser privadas. Então, aqueles mesmos parlamentares que lotearam o INCRA e que inauguram em plena campanha ou pré-campanha eleitoral, distribuem esses títulos em campanha, em palanque, são os mesmos que estão promovendo essa contra-reforma agrária, essa implosão de algo que é inclusivo, que deveria ser inclusivo, e não para entrar na jogatina imobiliária do mercado. Sim. Alceu, vocês denunciam esse aparelhamento do INCRA e a gente está às vésperas agora de uma eleição. Eu vi que vocês colocam na reportagem, inclusive, preocupações com o que virá a ser 2023, porque a gente sabe que o Congresso pode continuar sendo um Congresso com grande influência do Centrão, da bancada ruralista, e esses esquemas continuarem a existir. Como que vocês veem essas perspectivas futuras? Bom, a gente, primeiro, a gente está publicando a série de dossiês, não somente pela disputa eleitoral. É claro que a gente tem uma posição aqui, se tem um governo fascista e algumas opções, a gente, primeiro, é contra o governo fascista, por definição. E mesmo que o candidato não fosse, enfim, alguém de um campo mais, digamos, progressista e tal. Então, essa é a nossa posição. Agora, a gente está publicando tudo isso para também agendar esses temas, para que o Brasil se preocupe com eles, seja qual presidente for, seja o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, seja os outros candidatos, se por acaso eles decolarem, Ciro Gomes, Simone Tebbet, quem seja, eles vão precisar se preocupar com essas destruições, com essas implosões. E com essa configuração, claro, de Congresso, e com esse poder da bancada ruralista, que é um poder relativo a metade do Congresso, metade, nada menos que metade, que é um poder que não é só relacionado a este ou aquele nome, não é só uma questão de eleger, deles elegerem ou não o expoente tal. Eles terão expoentes, tenhamos essa certeza. E a partir de um financiamento da própria bancada, que é internacional, que é pelas grandes multinacionais do agronegócio, e até multinacionais que não são percebidas como do agronegócio, da alimentação, da cerveja, essas grandes empresas, elas financiam indiretamente a Frente Parlamentar da Agropecuária, na medida em que elas bancam as associações. Quem financiam a Frente Parlamentar da Agropecuária? As 48 associações, a Fiesp, a ProSoja, a Associação da Cerveja, que é a Ambev e Heine, entre tantas outras, que bancam a boiada. No limite, se bancam a bancada ruralista, bancam a boiada. Então, na medida em que esse sistema não é questionado, a boiada vai continuar passando com outros personagens. E é claro que a gente estimula aqui, como observatório sobre questão agrária, as candidaturas de outro campo, literalmente em outro campo. Candidaturas quilombolas, indígenas, camponesas, a gente acabou de soltar um vídeo sobre as candidaturas quilombolas, estão para sair vídeos sobre as candidaturas indígenas e camponesas. A TVT já começou a repercutir, inclusive, a publicar em seus programas. E também candidaturas ambientalistas, candidaturas que defendem uma alimentação saudável. Esse é o contraponto possível. Então, a gente que só tem uma candidatura indígena, uma deputada indígena no Congresso, a gente pode ter duas, três, quatro, e um quilombola, porque não, quem sabe. E, de qualquer forma, candidatos que defendem essa agenda. Todo o pessoal do movimento negro, do movimento preto, aquilombando-se, propondo-se a defender também, mesmo que não seja de origem do campo, mas, agendando esses temas, e, como eu disse, a alimentação saudável contra os agrotóxicos, isso não depende da nossa origem social. Cabe a uma responsabilidade social, ambiental, climática, de propor esses temas na escala que ele merece. E é claro que a gente cai naquele tema que você falava, né, Thalita, da imprensa comercial. A imprensa comercial não vai agendar essas preocupações. Somos nós. Puxa, seria tão, tão importante mudar essa configuração do Congresso, né, dar mais diversidade, as pautas, as defesas. Pessoal, a gente colocou aqui o De Olho nos Ruralistas, o site, tá bom? Ficou bastante tempo aqui, pode voltar. Tá aí, ó, deolhonosruralistas.com.br, as duas reportagens que a gente mencionou estão publicadas lá. Quero saber com o Alceu qual é a próxima, se vocês já sabem qual vai ser publicada. Conta pra gente, até pra fazer um convite pras pessoas acessarem também. São dois relatórios próximos, os dois relacionados ao ambiente, um deles sobre IBAMA, ICMBio, e o próprio Ministério do Ambiente. Também falando de loteamento, mas de um agendamento ambiental privado, né. A gente sempre vai falar de conflitos de interesses e da participação das empresas nessa farra toda. Que querem tirar as empresas disso tudo, né. As empresas são atoras, atrizes, né, no caso, participantes desse governo fascista. Embora queiram lavar a imagem aqui e ali, inclusive com cartinha. Bom, e paralelo a isso, a gente não sabe ainda qual a ordem, vai ser essa semana, mas é um relatório sobre o fogo, sobre o signo do fogo, a gente está em agosto, né, exatamente há três anos do mundo, parece que descobria que tem fogo na Amazônia, né, o dia do fogo foi no dia 10 de agosto, então a gente está para soltar um documento sobre isso, mas não só sobre o fogo florestal, né, que evidentemente tem uma importância brutal, mas também sobre os atentados por fogo, né, atentados contra os povos do campo, aqueles, né, camponeses, indígenas, quilombolas, aldeias, casas de reza que tiveram, que foram destruídas por fogo, roças de camponeses e quilombos que também foram destruídos por fogo, então a gente vai colocar isso no mapa, já colocou no mapa, né, literalmente, cartograficamente, no mapa para contar melhor essa história de um governo que destrói também por fogo e aí é um spoiler do spoiler aqui a capa desse relatório feita pelo Renato Aroeira, pelo cartunista, terá o presidente Bolsonaro como uma mula sem cabeça ateando fogo no Brasil.